Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao meu canal, eu quero mostrar para vocês hoje uma super dica de como assistir qualquer replay que você tenha salvado no jogo, qualquer replay, mesmo aqueles games que não estão mais disponíveis aqui no seu histórico de partida dentro do cliente. Lembrando que aqui no histórico de partida você consegue assistir somente, como você pode ver aqui, as suas últimas 20 jogadas e se o game atualizar hoje, agora, nesse exato momento, todas as partidas que estiver aqui, essas 20 partidas que estão aqui disponíveis tanto para eu baixar como para futuramente eu assistir, elas não estarão mais disponíveis. Então, é o seguinte, se você tem os replays antigos salvos, você vai conseguir assistir através desta dica que eu vou mostrar para vocês nesse exato momento. Sem mais delongas, vamos direto ao assunto. O que você vai precisar fazer é ter os replays ou salvar os seus replays, tá bom? É... Deixa esse carro passar primeiro... Enfim, é... Você vai precisar salvar os replays, certo? Então, salvando os replays, eles ficam armazenados dentro desta pasta aqui, ó. Ó. Dentro desta pasta, os replays ficam armazenados. Então, todos os replays que você salvar, ele vai ficar por padrão dentro da pasta documentos. É... Liga a off-legends, tá aqui, ó, documentos. Liga a off-legends, replays. Vai ficar aqui, salvo. Quer ver? Não fica na salva aí? Por padrão. Não sei que você mudou. E se você mudou, se que venha no jogo, aonde é que você alterou para salvar. Vou fazer uns downloads aqui, ó. Das replays. Só para teste mesmo. E eles vão aparecendo aqui, ó. Ó. Tá vendo? Tá baixando, ó. Foi um. Foi dois. Foi três. Foi quatro. E cinco. Você baixou os replays? Ou você tem os replays aí? Uma dica que eu vou dar. Muito importante. Isso é muito importante para funcionar mesmo, tá? Eu aconselho você a fazer o quê? A criar uma outra pasta. E salvar essas replays em outra pasta. Isso você precisa fazer. Então, eu vou colocar aqui, ó. Vou criar uma nova pasta aqui na área de trabalho. Vou escrever aqui, ó. Replay. Flow. Peck up. Vou selecionar todos esses replays e jogar nessa pasta. Tirar mesmo da pasta. A pasta tem que ficar limpa como se você não tivesse feito download de nenhum replay. Tá? É... Importantíssimo. Muito importante. Você sempre vai se basear para você não se perder na última partida. Para você não ficar perdido na hora de assistir. Então, sempre você vai dar play na última partida. Eu digo a última partida. A última partida que você jogou. E... É a primeira partida da sua lista. Tá bom? É a última partida que você jogou. Mas é a primeira partida aqui... Aqui da sua lista do histórico de partida. Tá bom? Então, ó. Você vai salvar essa última partida. Ela vai vir para cá, ó. Na pasta. Replace. E a mágica acontece aqui. Nesse exato momento. O que você vai fazer? Simples, gente. Muito simples. Você vai pegar essa partida. Você vai dar um clique em cima. Vai apertar F2 no teclado. E vai copiar o que foi selecionado. Vai dar Ctrl C. Pronto. Você vai vir aqui, ó. Na outra partida. Em qualquer outra partida. Qualquer outra partida. Vai apertar F2. E vai dar Ctrl V. Deu Enter. Foi renomeado. Você vai vir aqui, ó. Na pasta de replays oficial. Onde o jogo identifica. E vai apagar esse daqui. Apagou. Pega a partida que você renomeou. E joga dentro da pasta. De replay. Agora é muito simples. Olha. Prestem bem atenção. Aqui agora. Que coisa doida que acontece. É uma coisa bem doida. Não é o que acontece. Não sei se é um bug. Do jogo. Pode ser que eles corrija isso. E deixe de funcionar. Então. Hoje, gente. É dia 17. Do 8. De 2017. Se isso. Amanhã. Não funciona mais. Não funciona mais. Mas eu vou mostrar pra vocês. Que até essa data. Está funcionando. Tá bom? Ó. Lembra bem. Essa partida aqui. Que eu vou dar play. É uma partida que eu joguei. De timo. Timo, hein gente. Olha. Eu vou dar play na partida. Tá pensando. Carregou. Eu já deixei em modo janela. Pra ficar mais fácil, né? Eu não jogo em modo janela, tá gente? Eu jogo sempre em tela cheia. Eu não gosto de jogar em modo janela, não. Carregou. Tá lá carregando. Eu tô aqui, ó. Ó. Fechou esse aqui, ó. Mas eu mostro a foto. Mostro só nos últimos milésimos de segundo. Antes de carregar a play. Não sei. Quem que vai cair aqui. Mas uma coisa é certa. Não vai ser timo. Olha lá. Ó. Ó. Deixa eu baixar o volume aqui. Ó. Pera aí. Pronto. Deixa eu baixar o volume do game. Olha, gente. Que legal. Eu dei play na partida lá. Ó. Aqui. Nesse game, inclusive, tem um timo. Mas não sou eu, ó. É um samurai de fones. O nome. Samurai de fones. Olha o nome do cara. Olha, gente. Eu dei play no meu game lá. E... Veio uma partida de anime. Por quê? Como que ocorre isso? O jogo, ele vai ler o nome. Ele vai ler o nome. Então, esse nome aqui, que tá aqui correspondente, ele identificou como se fosse a partida do timo. Aquela última partida. Mas o arquivo em si é a partida que eu joguei de anime. Tá aqui, ó. Ó. Tô jogando de anime nessa partida. Vocês viram aí que eu dei play. Eu dei play na partida de timo. Muito simples, gente. Se vocês tem replays aí que vocês gostariam de ter assistido. Por algum motivo, vocês perderam a oportunidade de assistir. Não conseguiram assistir. E queira assistir, queira gravar aí o seu melhor momento pra mostrar pro seu amigo. Aquele seu penta, aquele seu quadra. Aquele seu... Seu gank que foi lindamente maravilhoso. Só que você perdeu e você gostaria de assistir? Se você baixou, tudo é possível de você fazer. Desde que você baixou. Olha, se você não baixou o arquivo, infelizmente não tem como você assistir. Porque você precisa realmente do arquivo pra seguir esse tutorial. Espero que eu tenha ajudado vocês. Diferente a isso. Eu vou fechar o game aqui, ó. Ó. Deixa eu abandonar. Replay. Você vai carregar de novo a tela. E olha aqui, gente. Ó, vocês viram aí que eu dei play nessa partida. Deste time. E o arquivo... É... Ele deu o nome somente do arquivo. Ele deu o nome do arquivo. Mas o arquivo que ele carregou foi essa partida aqui, ó. Partida que eu joguei de Ani. Pode ver, ó. Ó. Os personagens. Olha lá o time que eu falei, ó. Samurai de fones. Esse aqui, ó. Que tava lá na partida. Foi essa partida aqui. Porque atualizou ou porque perdeu a oportunidade. Tudo é possível desde que você tenha um arquivo. Tá bom? É... Vou ficando por aqui. Um abraço. Um beijo. E até a próxima. Tchau, tchau. 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 Tchau.